Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica, Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul. Pessoal, é bom dia, mas é de noite, tá? Aquela velha história, né? Mas é isso aí, pessoal. Começando mais um Tudo de Oficina aqui. Nós estamos com o Polentinha aqui, né? Se é que dá pra chamar aqui o Polentinha, né? Olha aí. Parece um piu-piu, né? O que vocês acham? Crossfox, amarelo. E tá aí, pessoal. Fazer revisão. Então a gente não sabe bem ainda o que a gente vai... Olha o módulo amarrado com cinta aqui. Deve ter quebrado alguma coisa, hein? Tá, pessoal? Não sabemos bem ainda o que nós vamos fazer ainda, tá? O dono trouxe aqui, pediu pra gente dar uma bisolhada aí. O Jonas já abriu a parte dos freios, né? Pra gente ver. Amanhã eu vou dar uma olhadinha na suspensão, dizer que não achou nada. Eles estão dizendo que o carro tá puxando pro lado direito, tá? Quando roda aí, tá puxando pro lado direito. E a gente vê aí, aditivo, tem que ser trocado. Vamos ver até onde o dono vai fazer. Esse carro ele adquiriu agora há pouco tempo, né? Então a gente vai ter que ver com ele. Amanhã até eu vou entrar em contato com ele, né? Pra ver se a gente consegue ver o que ele vai autorizar a fazer aí. Aí vocês ficam sabendo aí em primeira mão, tá? Tem umas coisas pra fazer na parte elétrica, que tem farol, alguma parte da sinalização que não tá funcionando também. Então isso aí a gente já vai fazer amanhã. Isso aí já tá autorizado a fazer. Filtro de combustível nós já troquemos. Nós não. Eu não tava aqui pra filmar, tá, pessoal? O Jonas que fez aí a troca já, né? Então a gente vai fazendo aí, mostrando pra vocês aí. Tudo que der pra nós mostrar. Beleza? Então fica aí agora as próximas cenas aí. Claro que não vai ser agora de noite, né? Porque a oficina já tá em pé fechada, né? Em pé fechada é boa, né? Então a gente vai ver o que precisa ser feito, o que não, né? E vamos passar pra ele. Beleza? Passar tudo direitinho, tirar uma vela, ver se a vela tá boa. Fazer aquela revisão zona, né? Beleza? Amanhã a gente continua no CrossFox. Algumas coisas que ele não vai autorizar a fazer, tá, pessoal? Vai ficar só na correia dentada. Tá? Que já tá aí, já. Então já dá pra o Jonas fazer hoje de tarde. Correia dentada. Alguma coisinha ali que a gente tava esperando a autorização dele, né? De repente, os cilindros de freio, né? Trocar. E esse aqui não tá vazando, mas o de lá tá vazando, tá, pessoal? O de lá, o Jonas já mostrou que tá vazando. Era pra ser uma puta de uma revisão e no fim não vai... Ele não vai autorizar a fazer, né? Ele já ligou pra rosa que ele tá vindo, ele tá portando... Ó, aqui, ó. Aqui tá vazando. Aqui tá molhado. É, mas é pouquinha coisa. Tá? Mas tem vazamentinho ali, tá? Vamos ver daqui a pouquinho a gente só faz uma limpeza aqui, né? E... E monta de novo, tá? Tem bastante carne e a lona? Tem. Só tá bem arranhado. Já tem um desgaste. Aqui também já tem calo, né? Já tá bem, bem, bem desgastado aqui, né? Então... Suspensão a gente achou uma bucha ali que tá rompidinha, um cantinho, né? Não é uma sangria desatada. Ele reclamou que esse carro tá puxando por um lado. Isso pode ser pneu também, pode ser alguma coisa, hein? Tá? Depois a gente vai andar com o carro aí pra ver. As outras coisas aí que tem pra fazer. Tem umas partes na elétrica aqui pra fazer, né? Lâmpada queimada e coisa que não tá funcionando. E aí a gente vai mostrando pra vocês, hein? Tá? O... O... Cross Fox. Show, né? Bom, aqui pessoal no... Cross Fox. O Jonas executando aqui o... A correia dentada aí do... Do carro. O Jonas tá fazendo a limpeza ali. Tá botando o tensionador, né, Jonas? Não consigo ali mostrar pra vocês. Correia que vai no carro é uma... É uma original Volkswagen, tá, pessoal? Olha aí. Originalzinho. O tensionador, Jonas, é original também? Ah, não sai com o plástico. Esse aqui? É. Ah, é original, ó. Volkswagen, ó, pessoal. Originalzinho, tudo original. Correia tem que ser original, tá, pessoal? Não adianta. Não adianta ser de outro jeito. Ficou limpinho aí, né, Jonas? Ficou. Já botei esse plástico também? Ah... Aqueles... Ali tem que ficar encaixadinho no parafuso também. Hum. Certinho, né? Ah, mas na realidade o tensionador tava mais esticado que o normal, né, Jonas? Eu acho, né? É, porque agora o ponteiro tá pra cima aqui, né? É, pior. Ele tava pra baixo, né? Esticaram demais, né, no caso. Mas, por tu ver, já tava floxa, né? Mas é mais floxa, hein? Ah, trabalho muito apertado, né, Jonas? Trabalho é floxo, né? Eu sei. Então tá aí. Vamos ver se ele vai querer fazer o arrefecimento. O arrefecimento tá bem ruim, né, Jonas? Tá. Bem ruim. Bem ruim, né? Não, não, tem nada. Tem nada? Nada. Tá sem... Chegou a botar o... Não, não, ele tem, ele tem. Chegou a botar no retratônico? Aham. Tá zero? Zero, zero. Zero, zero. Beleza. Vamos ver aí. É porque daqui a pouquinho mais o dono tá chegando aí. Aí vai... A gente vai mostrar as coisas pra ele tudo direitinho. E daí a gente vê se vai... O que que vai fazer e o que que não. Bom, aqui, pessoal, no Crossfox. O Jonas já tá grudado no freio aqui. O dono do carro teve... É, o dono teve aqui na... Ontem de noite, tá, pessoal? Olhando o carro. Meio que se assustou do orçamento, tá, pessoal? Mas é caro as coisas. As coisas são bem caras. Né? Essa parte de amortecedor, por enquanto, ele vai deixar, ó. Tá? Vai fazer na segunda pegada. Tá? Amortecedor aqui. Esse ali tá só com os batentes, né? Se botar caroneiro aqui atrás, pessoal, Bota peso atrás do carro, bate no fundo, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Vazando, tá? Então, ele não autorizou. Ele não autorizou fazer a parte de amortecedor, tá? Então, o que que ele autorizou? Ele autorizou fazer o freio traseiro aqui, né, Jonas? Tá, a gente vai fazer tudo aqui porque tá vazando e tá bem... Os tambores tão bem marcados, então... Fazer essa parte do freio traseiro vai ser feito. A parte de amortecedor, não, tá? Corrêa dentada, aquele retentor... O alicate de freio? É lá dentro daquela gaveta, lá. Junto com os alicates de... Ah... Aqui, a parte da frente, como botaram já a pastilha nova num disco ruim, tá, pessoal? Ah... Ele decidiu deixar gastar essas pastilhas aqui primeiro nesse disco ruim, tá? Não vai ter problema, tá? Já tá sentado aqui, beleza. Amortecedor aqui é recondicionado, acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Dá pra ver plenamente lá em cima. E aqui tem uma etiqueta dizendo que... Que é recondicionado, né? E... Então, a gente vai fazer essa parte aqui do vazamento e... Só o retentor aqui, porque a gente vai trocar aqui, né? O Jonas já limpou aqui tudo direitinho. A gente vai trocar... Vai botar o retentor aqui, né? Trocar a correia dentada. Correia de acessório, não... Não sei agora se foi... Mas é mais ou menos por aí, tá, pessoal? E a gente vai fazer essa parte primeiro, tá? Depois ele vai trazer o carro e a gente vai fazer a outra parte. Beleza? Então, o Jonas ali, depois a gente mostra aquilo lá, limpinho. Aqui, pessoal, o Jonas... O Jonas limpando aqui a... A cambuca e o Jonas... A gente tá testando um produto aqui da Tirreno, ó, pessoal. A gente comprou algum... Um pouco dele, tá? Esse aqui, Tirreno. O Jonas adorou isso aqui pra limpar a freio. É, viu? É, não. Eu não gostei muito. Assim, ó, pessoal. Pra vocês não ver que eu sou fanboy aí de marca. É, porque Tirreno... Que eu falo muito bem da Tirreno, tá, pessoal? Mas aqui não aprovou, né, Jonas? Não, não gostei. Não, né? Não é o top. Ele limpa, limpa, né, Jonas? Mas não é o top. O top é aquele ali. É isso ali, ó. É, da Colby, tá, pessoal? Coisa de poeira só. Se eu vou ter que achar mais, o Jonas vai... Ah. Passa, é. Não, esse aí o pessoal aí já é velho aí. E tá terminando, tá, pessoal? Só o problema é que eu não tenho aonde comprar isso aí. Ou eu compro pela internet. Vou pegar uma... Tá? E... Passa mais um pouquinho daquele lá só pra... Passa um pouquinho desse aqui, Jonas. Só pra ilustrar aqui. É, isso aí vai ser o... Vai ser o atual... Vai ser o atual... Vai ser o atual závio como se ele fosse... Pega a lanterna, né, pra ficar clarinho. Como se ele fosse água aí agora. É. Me dá aqui a lanterna. Água clara, hein? Pra não ficar lá. Isso. Aí, ó, pessoal. Não, ele limpa, né, Jonas? Ele tem o poder de limpeza também. Mas não que nem o da Colby, né? É. Olha aí, ó, pessoal. Ele tá lavando. Aqui eu tô usando ele como água. É. Não tô usando ele como produto. Isso. Eu já fiz o serviço. Eu vou passar água agora. A água vai tirar tudo. Chega limpinho. É, mas tu usou o outro da Colby, né? Isso. O serviço brabo da Colby fez. Pessoal, assim, ó. A gente não fica defendendo marca. A gente é sincero no que a gente fala. Eu não ganho nada da Tirreno. Nada, 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 nada. Até passava raiva quando tem que comprar... Quando eu tinha que comprar a coisa da Tirreno. Né, Jonas? É. Passava raiva. Porque os representantes da Tirreno, aqui da capital, que eram, né? Não sei se são ainda. Deve ser ainda, né? Aí, ó, limpa mais do produto. Pra tirar... Não, não. Ó, a gente já tem que passar água depois, né? É, sim. Aí, ó. Aí, ó. Eu sou fã daquela ali. Da Colby, né? É. Não deve. Igual esse não tem. Tá, então a gente vai... Tá bem enferrujado aí dentro, né, Jonas? É porque vazou já líquido, né? Claro. Pegou o líquido aí. Se tivesse um spray, já vai. De tinta? É. É, quer fazer, Jonas? É. Porque tá limpo, ó. Tá... É, não. Fica limpinho, né? Embaixo que eu vou botar mais um pouquinho, ó. E aqui em cima, tá? É, ali embaixo tem que... Tá, agora tu vai botar o da Colby, né? Bota o da Colby aqui só pra ver. Não, o da Colby embaixo. Da Colby. Isso. Bota aí pra ver. Ó, tu olha a diferença, ó, pessoal. Olha o produto que é esse da Colby. Ih, rende. Nossa. Rende. Um vidrinho desse aqui... Nossa. Tu faz dez freios, né, Jonas? Dez. Tu limpa dez sistemas de freio desse aí. Aí, ó, ele fica. Olha como solta a sujeira. É, não adianta. O que é verdade, é verdade. E a gente não enrola aqui, tá, pessoal? Eu parei de comprar os produtos da Colby, porque é muito difícil da gente conseguir. senão eu tava usando até hoje, tá? Eu acho que a logística deles é fora da casinha, tá? Porque tem o Eduardo aqui. Eu até falei pro Eduardo, cara, tu faz negócio com os caras lá, traz o produto. Mas o que eles pedem pra ter aqui no... Pro Eduardo vender, eles querem que o cara gaste dez mil por mês de produto. Isso não existe. E olha quanto produto... Eles não deram a chance dele vender o produto deles. Então eles ficam fazendo esses esqueminhas aí pra não vender, né, Jonathan? Sim, não querem vender. Porque eu garanto que mais gente experimentasse que o Eduardo conseguisse colocar aí. Daqui uns dias o Eduardo aí com um tempo, um curto tempo, já estaria vendendo pra dez mil pros caras. Mas eles não acreditam, né? Então não adianta. Aqui, ó. Pegando na minha mão. Ficou limpinho, né? Não tem mais sujeira ainda. Não tem nada. Bom, aí vai secar bem sequinho aí depois. Passar um pretinho. Passar um pretinho. É, não caprichar aí com o carro do cliente. Depois mostra ele pronto, ó. Mostra ele bem assim. Depois tu mostra ele pronto, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá? Tira uma selfie aí. E depois nós fizemos antes e depois. Bom, aqui, pessoal, o Crossfox. O Jonas já terminou o bichinho. Corrêa dentada trocada com sucesso. Tá meio curto aqui esse. Essa bombinha aqui do canister. Tá, pessoal? Então, o carro aqui não foi trocado os amortecedores, tá? Ele não autorizou. Foi feita a parte do freio traseiro que ele tem mostrado pra vocês. Bom, vocês viram ali o Jonas limpando e tal. Foi botado as lona nova e tambor novo aí, tá, pessoal? Olha aí, ó. Zerado, tá? As peças estão aqui, né? Ó, o tambor velho aqui, calejado, né? Foi feita a troca do fluido de freio. Já que foi mexido no freio, né? Trocado os dois cilindros traseiros também, né? E assim, ó, pessoal. Ele vai fazer por parte, tá? Porque a pegada, sabe, né? A situação é caro pra fazer tudo numa pancada só. E outra coisa, tá, pessoal? Esse carro aqui foi adquirido agora, tá? Não é uma coisa assim que ele foi... Ele adquiriu o carro. O carro é pra esposa dele. E... E vai fazendo devagarzinho aí as coisas aí que precisam ser feitas. Foi trocado o óleo, o filtro. Foi trocado o fluido de freio. O aditivo aqui vai ficar pra próxima pegada. Aditivo, de repente, amortecedor, né? Aqui na frente tá com amortecedor recondicionado. Certo seria botar o novo, original, né? Atrás tá vazando. Tinha uma estopa... Uma estopa de freio queimada. Tinha umas coisinhas que não tava funcionando na parte elétrica. A gente examinou tudo. Esse carro tá com problema de bateria. Eu vou avisar ele, tá? A gente vai fazer um teste aqui. Pra... Eu vou ver se eu filmo pra vocês verem. E o painel não tá acendendo as luzes, né, Jonas? Não. Painel. Então o Jonas vai tirar aqui do elevador. Botar um pouquinho mais pra trás. E aí a gente mostra ali pra vocês que não tá funcionando. E depois mostrar ali o que que... O que que será que é que tá acontecendo. A sinaleira... A sinaleira dele tá funcionando tudo certinho, Jonas. É, senão ia dizer que podia ser um fusível, né, queimado. Mas é isso aí, beleza? Bom, aí pessoal. Funcionando o painel agora. Certinho. Pode ir, Jonas. Vai dar uma volta com ele? Nós vamos dar uma volta pra ver como é que ficou. Cuidadinho ver se tem os barulhos aí, né, suspensão. Quando veio tão mais na barulha, eu vou ter que ver aqui de novo. Pois é. Mas eu acho que não, né? Não. Então, tudo certo. Pronto aí, pessoal. Cross Fox. Pronto. Não deu pra mostrar muito, né, pessoal. Esses carros que o Jonas faz, eu não consigo acompanhar, tá, pessoal. Mas, acredita que deu pra, pelo menos, deixar registrado aí, que passou por aqui, né, o carro. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Só pra encerrar aqui, o Jonas... O Jonas tentou a... Aqui tem um barulho, ó. É bem ruim esse carro aí, por causa desse step que vai atrás aí. Não é que deu uma tracker, né, uma caminhoneta mesmo, que é parafusado o troço. Isso aqui é de abrir o troço e sempre faz barulho, pessoal. Isso aí é... Bem complicado. Claro que tem como resolver, né? Só que tem que receber a autorização do cliente. Beleza, pessoal? Então tá aí o... O Cross Fox. O Jonas andou. O freio de mão ficou bom. Ficou bom mesmo. A gente testou aqui. É isso aí, pessoal. Não tem muito o que ficar... Ficar mostrando mais coisa aqui. Se ele voltar aí e cair pra mim, fazer a troca do desamorcedor, aí eu mostro melhor o carro. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos deixando aí pra trás aí o Cross Fox. Ele vai vir mais aí. Esse é de um vizinho, né? Ele recém comprou pra esposa. Só que esse carro que vai andar em Porto Alegre, tá, pessoal? Ele veio de lá pra gente fazer a manutenção dele. Provavelmente ele vai trazer pra fazer, que ele já falou que ele queria fazer por parte. Beleza? Então é isso aí. Próximo vídeo aí. E tudo de bom. E tudo de bom.